salve galera estamos aqui agora com batalha naval 9 esse aqui é um pouco semelhante ao outro porém ele é acredito que seja o mais fácil né aqui na grelha ele mostra pra gente o número de quadrados que a gente deve ocupar por exemplo nesse daqui a gente nessa linha a gente pode ocupar quatro mas não pode exceder por exemplo 12 é na na vertical no caso apenas na horizontal é um exemplo nem claro e como é que a gente pode resolver esse puzzle aqui bom a gente tem que colocar os os barquinhos as pranchas e tudo mais eu acho que não na verdade são navios creio eu a gente tem que colocar aqui de forma que não ultrapasse por exemplo 6 na vertical e não ultrapasse 5 na horizontal é um exemplo então eu vou começar a preenchendo com os maiores vamos dizer que eu coloque aqui ó não posso colocar mais nenhum na linha horizontal e acredito que também na linha vertical também não até posso e é o que eu vou fazer vou colocar esse aqui embaixo a gente vai colocar dois né a quantidade que esse aqui tem quatro com mais um cinco então a gente fechou essa linha vertical com cinco aqui eu tenho dois pra gente colocar vamos dizer que eu vou colocar esse maior aqui aqui na parte de baixo e eu vou ter três com mais um desse aqui quatro vou colocar ele aqui um quatro dois acredito que seja melhor colocar do lado porque aí eu tenho uma linha para colocar mais um dos navios né eu posso colocar no caso esse aqui na parte de cinco acho que sim né eu tenho três mais um quatro posso até colocar mais um aqui ó fechando a linha de 5 a horizontal e eu ainda posso colocar até mais um aqui como aqui eu tenho três aqui eu tenho seis dois aqui não foi colocado nenhum posso colocar essa daqui aqui no caso é interessante isso aqui bom colocando aqui eu posso colocar eu tenho quatro com mais um cinco posso até colocar mais um aqui eu vou colocar isso aqui no seis vou colocar esse aqui como eu tenho um dois três eu acho que não dá para colocar aqui não como aqui eu tenho só um posso colocar nesse que tem dois lembrando dois na vertical e um na horizontal e deixa eu ver isso aqui eu posso colocar aqui eu tenho dois aqui né eu posso colocar até três então se eu colocar ele aqui ó eu resolvo mais esse puzzle espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram clique aí não gostei o meu objetivo é chegar no escorrega 14 é isso aí